Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo! Hoje a gente vai dar continuidade no projeto do Bunker do Ninja. Que doideira, mano! Os caras são loucos, né? Construir um bunker, fi. Eu só vi isso em outro planeta, tá ligado? Só que, mano, a missão de hoje é finalizar o bunker, velho. É cobrir de terra, tá ligado? E, Jack, nós fomos os primeiros a chegar na obra pelo jeito, cara. Meu Deus do céu! Tá doidão? Por que que me trouxeram aqui de novo, velho? Não aguento ficar com esse cheiro de xixi aqui. Parece que avacalharam os nóia, vieram avacalhar. Ei, cê não viu o que tá escrito aqui, mano? Tem muita coisa massa, né? Nossa senhora, velho! Eu tô parecendo um frango assado tão quente aqui, mano. É uma sauna aí dentro, né? Tá louco, muito bom. Ô, eu tava falando pra galera, os primeiros que for se abrigar no bunker vão ser os primeiros a morrer. A primeira bomba que cair vai ser atingida aqui. Porque não dá certo. Olha isso aqui. Caralho, os nóia vieram avacalhar com o bunker do Ninja. Ó, tremeu tudo, mano. Os nóia, né, são safados, velho. Vieram avacalhar aqui com o bunker do Ninja. A gente escreveu um monte de baboseira ali. E, mano, esses caras não tem noção, né, velho? Porque dá mó trabalho pra fazer o negócio e os caras vêm avacalhar. Tipo, é meu segundo dia trabalhando aqui no bunker. Na verdade, nem comecemos ainda porque a gente foi os primeiros a chegar. Ô, o Ninja falou que ia chegar a que horas, ô... Ô, Jack! Vai quebrar tudo o bunker. Que hora que o Ninja falou que ia chegar, doido? Eu não sei, cara, mas me colocar pra abrir mais buraco eu não vou. Tá louco ali aqui? Já. Ô, não quebra o bunker. Tá igual os nóia já, né, doido? Só pra vocês terem noção, a gente mora a 100km desse bunker. Então o objetivo de hoje é a gente terminar a obra que a gente tá fazendo. É o Ninja, todo o projeto é dele, tá ligado? A gente já vai dar uma força pra ele porque a ideia é muito top, tá? Ele construiu um bunker anti-zumbi. Será que vai acontecer esse negócio mesmo, né, mano? Porque eu não tô muito acreditando nesse ataque zumbi do Ninja aí. Mas hoje a gente vai concretar, tá ligado? Pegar, colocar concreto pra tudo quanto é lado aqui. Cobrir, né, mano? E tacar ele logo é um cadeado aí pra esses nóia não vir abacalhar, né, Jack? Caralho. Pisado o que eles tão fazendo, né, Fih? Será que esses nóia merecem? O quê? É cadeia! É verdade, mano. Porque não se faz, né, Jack? Destruir uma obra prima dessa. É uma obra, né, Jack? Uma obra legal, né? É uma obra de engenharia, né, Suficiça. Porque pode ser que salve muita gente esse negócio aí. Pode ser que a humanidade se salve por causa desse buraco aí. É, mas é da hora. Imagina que vai vir um vírus aí antes de zumbi. E só esse bunker possa salvar a humanidade. Tipo, não sei, velho. É uma loucura, né, se eles desenvolver. Mas fomos os primeiros a chegar. Estamos esperando o Ninja aí. Vai chegar com os materiais, tá ligado? As ferramentas. Então, por enquanto, a gente não pode fazer nada. Deixa o like aí. É muito importante você se inscrever aí. Acompanhar toda essa loucura aí, tá ligado? Então, vai aqui no canal do Ninja. Tem todo o projeto que ele fez desde o começo. Faz mais de meses que eles tão fazendo essa... Mortal! Você tá loucão, né, Jake? Pô, é que tá... Eu lembro do mortal. Você tá viajando, velho. O Jake parece que pegou já o vírus do zumbi, velho. Você é louco. Vamos esperar o Ninja, falou, chegar aí, né, mano? Com as ferramentas e vamos começar a trabalhar. Mais uma vez, lembrando, deixa o like aí. Pra ajudar nós, que é muito importante. Pelo que dá pra ver aqui, né, mano? Tem um monte de besteira escrevida aqui, inclusive, tem até coisa do satanás ali, ó. Você é louco, filho. Ó, um símbolo muito louco. Ó, satan... Meu. Ô, Jonathan, o Ninja chegou. Chegou? Aí, tá chegando, hein. Meu Deus do céu. Porra, velho, fiquei triste, hein? Mano, os noia vieram vacalhar o nosso bunker, cara. Tão de sacanagem, hein? Não, mano, os noia ia caber. Mas fica tranquilo, Jonathan, que eu tô fazendo uma arma pra explodir a cabeça dos noia. É, mano, o certo é fazer uma armadilha aqui a hora que vim sacanear. Não, eu tô fazendo uma arma de rojão. A hora que eles vêm aqui, ó. É, mano, é meio triste, tá ligado? Tipo, foi o maior trampo, tá ligado, pra fazer o que vocês estão vendo aqui. E os caras vêm avacalhar, mano. É triste demais. Mas esses caras, os deles tá por vir aí, tá ligado? Mas vamos começar a trabalhar. O patrão chegou. E aí, patrão? Vamos fazer o que hoje de bom aí? Vamos fazer o que hoje? Não? O que que vamos fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai fechar o bunker hoje, galera. Cobrir e passar concreto dos lados pra ninguém entrar mais. Aí sim, aí eu dou valor. E passar cadeado, né? Aí eu dou valor. Quase meio de... Caralho, velho. Deixa eu ir por esse lado. Puta que barulho. Tudo errado. Ô, Ninja, você passou o teu dor ali pro Jack? Porque ele não vai virar mortal. Ai, ai. Ô, vou dizer pra ti que tá fresquinho, entendeu? Parece que tá na geladeira. É porque agora, né? Daqui a pouco vocês vão ver. Vai ficar uma saldo ali dentro. Bom, vamos começar aqui então, né, galera. A prioridade de hoje é a gente tampar o bunker. Então a gente vai começar a jogar a terra aqui, mais ou menos, uns 30 centímetros de altura aqui. O Ninja falou que vai fazer a porta do bunker, tá ligado? E eu e o Jack vamos ficar encarregados de terra, Jack. É terra no buraco do Ninja. Vamos meter terra. Não, tá zoando. Tá zoando. Então vamos começar. Agora são exatamente 11 e meia da manhã, cara. Tamo com fome já. Mas pelo menos a gente vai ter que adiantar um pouquinho do trampo ali. Porque a gente tem apenas um dia pra finalizar esse bunker. Vai dar muito trabalho. Galera, deixa muito like aí. Que é muito importante o like de vocês pra incentivar nós. Vamos parar de falar e vamos day, day, day. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, galera. Algumas horas de trabalho finalizadas já. Aí já dá pra... Mano, vocês veem o trabalho avançado que tá, fi. A gente conjugou a terra ali. Já dá pra andar aqui e não faz barulho mais. Quer ver? Lembra que a gente tava andando aqui e fazia um barulho? Olha a diferença já. Camuflado, fi. Abre aí, Ninja, pra ver como é que ficou a cor. Olha a engenharia, engenharia. Pega, fi. Vai ficar top, hein, Ninja. Vai ser a entrada. É isso aí, mano. Agora a gente vai almoçar. Comprar as ferramentas que precisa, que é as dobradiças ali, né, Ninja? É isso aí. Concreto. E vamos passar lá no Rodrigo, da Tio Dogs, pra pegar a ferramenta. Que eu acho que ele tem uma parafusadeira elétrica. Bom, show de bom. Que daí a gente bota a dobradiça e pega a água pra fazer o concreto. Caso dele aqui perto. Top, mano. É isso, mano. Vamos lá almoçar agora. Tô com fome? Tá com fome, Jack? Eu tô com fome, hein. Olha a tristeza. Gostou toda a energia no começo do vídeo. É, eu trabalhava com a Cleópatra, né? Puxando pedra. Voltou à época da extravidão. Ok, galera. Infelizmente, aconteceu um negócio meio desagradável aqui, tá ligado? Deu tudo errado. É complicado, mano. É complicado porque os moleques já estão há dias trabalhando nesse buraco aqui. E vamos ter que largar a obra, tá ligado? Infelizmente, mano. Mas é a vida, cara. Infelizmente, acontece. Né, rapaziada? 1, 2, 3, 2, 1. Galera, como a gente é zoeira, né, Fih? Mas, mano, assim que é divertido, tá ligado? A gente tá desde as 9 horas da manhã trampando, né? Bem no fim, não fizemos ainda nada, né? Só coloquei um pouco de terra aqui. Cortamos a chapa lá, né? A comporta é essa aqui. E eu fiquei até meio que sem ar agora, Fih. Eu tô com sangue nos meus alhos. Eu tô com pede aqui. Tudo é rádio. O Jack cortou o pé nessa loucura que nós fizemos. Passei nos alhos, né? Mano, eu tô desde meio dia dando risada. A gente foi lá almoçar, já comprou todos os equipamentos pra gente poder trabalhar, né? Aqui tá a massa pronta, tá ligado, mano? Então, agora é só concretar. Ali tem parafuso, tem tinta, tem cadeado. Mano, tá tudo aqui que a gente precisa. Caralho, véi. Tá doidão, é, tio? Ai! Puta, que susto, mano. Peguei os caras de surpresa, mano. Tava escondido aí no meio do mato aí, doido. Eu tô tremendo, mano. Eu fiquei sabendo que tu tava aqui pelo Instagram. Daí eu peguei e falei assim, eu vou pegar a Airsoft, tá ligado? E vou entrar pela trilha aqui atrás e vou acertar todo mundo, mano. Bom, chegou um amigo do Ninja aqui pra ajudar a gente, né, mano? Hoje a gente tem que finalizar, né, Jack? A gente tem que estrear esse banco com churrasquinho, né, fi? Já que trouxemos uma tenda aqui, né, mano? Porque o sol agora à tarde é muito forte, né? Graças ao nosso amigo ali, né? É, mano, é isso aí. Pegou arrumou uma tendinha pra nós. Aqui a gente fez também arrumar um colherzinho, né? Pra não passar cedo aqui. Deixa eu mostrar pra eles aqui, né? Ah, tem uma vitamina diferenciada, você já viu, Jack? Uma vitamina da boa aqui, velho. Caramba, abre assim isso aqui? É, é só puxar aqui a tampa. Olha aí, galera, ó. Uau. Vitamina da boa, fi, ó. Faga nóis, véi. Ai, faga nóis. Monster. Então é isso, galera. Vamos se abastecer aqui. Faga nóis. Às vezes vocês não têm noção, mano, o quanto que a gente se diverte fazendo isso aqui, cara. É muito louco, mano. É muito louco mesmo. É muito louco, mano. É, galera. Fim de tarde tá aí. Minha obra tá mais parada que... Sei o quê, fi? Parada tá tudo, né? Eu tô fazendo laje aqui já, ó. Fazendo laje. Concreto pra laje. Mano, poucas horas, né? Deu mais de duas horas de trabalho. Poucas horas ainda. Só duas horas de trabalho. Duas horas. Estamos desde as três. Já são cinco da tarde. E olha só o que que deu pra fazer. Eu cobri o máximo de terra possível aqui, tá ligado, ó. Joguei bastante. Coloquei bastante pau também pra não ter deslizamento. Infelizmente, esse defeito vai ficar. Não tem como jogar terra aqui, ó. A não ser que desbarranque tudo ali, mas... Acho que não vai ficar legal. E se esperar esse pau aqui, acho que não vai, tá ligado? Entregar o bunker. Bom, mas o que importa é que a tampa, galera, já está pronta, ó. Tá vendo? Agora é só colocar o cadeado aqui. Concretar aqui nessa lateral aqui. Dá vontade de tentar trabalhar aí. Não vai terminar amanhã, só. Rapaz, olha aí. Meu amigo, só se achar todos calos na mão. Tá louco aí, não é de né? Meu amigo. Pra quem pensou que é fácil, filho, não é, mano. É dias de trabalho, tá ligado? O Ninja já faz uma semana que ele tá aqui. Eu é o segundo dia, tá ligado? Então já vi que... Cara do céu. É brabo. Mas temos que terminar, é importante, galera. É importante porque não é mais secreto o bunker, tá ligado? Nem a pau. Nunca foi, eu acho. Só sei que, galera, tá chegando muita gente aqui. Eu tô surpreendido, tá ligado, mano? Tomar uma energética aqui. Daquele jeito, do jeito que nós gostamos, né, filho? Ai, barulhinho, hein? Ninja já deu uma cagadinha ali. Vai dar outra cagadinha lá na ponta, lá. Diz ele que é pra grudar na terra. Será que gruda mesmo, Ninja? Eu acho que gruda. Meu amigo, essa obra aí, né? Meu Deus do céu. Olha, é difícil tá indo entender, né? Parece merda do elefante isso aí, né? Você conhece merda do elefante? Não, mas é parecido. É, você sabe. Toda obra tem esses problemas, né, mano? A gente tá com essa parafusadeira aqui, ó. Só que eu acho que a bateria tá fraca porque não tem força suficiente pra passar aquela chapa de metal ali. E olha só a cagada que o Ninja fez aqui, ó. Tipo, mano, deixa eu mostrar pra vocês o negócio aqui. Olha aqui, ó. Olha, olha, tem uma cagada dele ali, ó. Eu não tô entendendo esse negócio aqui. Só sei que agora, galera, a gente vai jogar terra aqui por cima pra camuflar o banco. E temos que esperar secar essa cagada que o Ninja fez ali pra poder colocar o ferro. Que na minha opinião, Ninja, eu acho que a gente tem que colocar a barra de ferro com o concreto mole. Depois que secar, vim. Onde é que a gente vai jogar ferro aí? Não, isso não esquenta. Depois que a gente vai finalizar aqui... Eu falei pro Rodrigo trazer. É, mano, a gente tá precisando de algumas coisas, né? Mas é isso, mano. Tá quase anoitecendo. E eu tenho aqui, ó, dois refletorzinhos que duram três horas acesos. Então, luz pro bunker a gente já não vai ficar no escuro. Só que a desgraça aqui, esse horário, solta uma pernelongueira que eu não sei da onde que sai, cara. E o fogo que a gente fez aqui, ó, fica meio ruim. Porque não tem lenha, tá ligado? É foda, foda, foda pra cacete. Assado. Nada sai uma pernelongueira, né, fi? Pelo amor de Deus. Seis horas certinho, ó. Seis horas, né? Ai, cara. Ô, Jack, você trabalhando, velho, se eu tivesse uma obra eu não te contrataria. Por quê? Meu Deus, você fica igual uma formiguinha. Tipo, o Jack pega um punhadinho de terra e faz isso aqui, ó. Meu amigo. Eu tenho que trabalhar sozinho nesse negócio. Você quer bastante terra, então? Eu quero bastante terra, ó. Ele fica assim, galera. Desse jeito ali, ó. Ó, agora que eu tô gravando aqui, ele deu uma louca ali. Mas olha o tantinho de terra que ele tá jogando, ó. Parece uma formiguinha, velho. Pelo amor de Deus. Pra esse tipo de coisa. O Jack tá desde as sete horas da manhã junto comigo aí, fi. Nessa caminhada aí. Tem que ter sangue no olho, fi. O concreto aqui tá quase secando. Só que a gente ia pintar as paredes, né, mano? E a gente pensou, mano, vai que a gente pinta os nóis e vem aqui avacalhar. Não dá, né, mano? Não dá? Daí não dá, né, fi? Deixa pra amanhã, então? Deixa pra amanhã. Vamos juntar as coisas. Pega só as paradas de tinta lá e vamos vazar, mano. Olha, mano. Segura a câmera aqui ou vou descer pegar as tintas lá? Pelo amor de Deus, é. É foda, vai que a gente pinta os nóis, vem aqui avacalhar. Pega a lanterna aqui pra tu descer. Ah, verdade. Valeu, mano. Obrigado. Tá atrás do negócio lá. Tem um litro de água aqui também, mano. Ei, é o litro de água. Aguarda. Pega a água aí, rapaziada. Tá onde? Lá no canto, eu acho. Pegou? Nossa! Olha que lanceira. Nossa, cara! Mano, eu fiquei surdo, velho. Puta merda, velho. O que aconteceu? Meu Deus, velho. Vocês querem me matar, caralho. Ajuda você daqui que eu tô ficando sem arco. Estouro, velho. Que estouro. Caralho, velho. Mano, desculpa. Eu não achei, velho. Não, não faz mais isso, velho. Pelo amor de Deus, filho. Você é doido? Vocês querem arrebentar meus típanos? Pelo amor de Deus. Não tá ligado, o estouro que deu. Pega, ninja. Pega, sai. Meu poder. Meu Deus do céu. Puta merda, velho. Pega, roja. Mais, mais, mais. Meio, meio, meio. Meio, vocês vão matar o cara, velho. Tira eles de lá. Tira eles de lá. Sai daí. Sai daí, rapaziada. Vocês vão passar mal na sua fumaça. Sai daí. Não, ninja. Minji acordou. Minji acordou. Acordou? Conseguiu acordar? Não, fui eu. Mano, que fumaceira. Vai daí, doido. Meu Deus do céu. Meu velho, do céu. Vocês tem uma... Meu Deus, os caras mataram o cara ali. Ô, ninja, como tu tá, cara? Você vai precisar aprender, velho. Parar de sacanela. Mano, ei. Lá dentro, mano, eu tô... Eu tô coração explodido junto com o Elza. Que massa. Tu sente no peito, senhor austral? É, não foi o que a gente esperava, né, mano? Era pra gente ter finalizado o bunker, mas deu tudo certo. Fizemos bastante coisa hoje. Rapaziada, então te parabéns aí. Na verdade, eu tô desde as nove aqui, filho. Fui o primeiro a chegar aí. E o Jack, né, Jack? Não esquece que amanhã eu vou estar seis horas na frente da casa pra você vir trabalhar aqui. Mas nunca mais. Por que não, velho? Não, tá doido. Pô, também tu acha fazer igual os moleque, chegar até seis horas à tarde. Ah, cara, eu trabalho, né, galera? Desculpa, eu tô achando que o Jack tá muito limpo, cara. Olha só. Mano, mas... Tem coisa errada? Ih, você não viu nada. Eu vou fazer igual vocês, vou chegar às seis horas amanhã. Mas é isso, galera. Deixa o like aí, né, mano? Pra fortalecer nós, incentivar cada vez mais a gente fazer esse tipo de coisa aí, mano. Porque dá muito trabalho e a gente depende de vocês aí. Não custa nada, filho. Deixa o like aí, quem é novo aí, se inscreve. É muito importante ativar o sininho. E comenta, mano. Comenta é muito importante. Uma ideia pro banho aqui vai ajudar bastante nós, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. É nóis, valeu, fui.